Música 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 Ora boas pessoal Moto Pereira 79 para mais um vídeo amigos Música Música Hoje eu queria falar para aqui portanto hoje é meu dia aniversário portanto do nosso campeão o nosso Paulo Gonçalves piloto ralos para quem não sabe de mota portanto a última portanto, a última equipa que ele ingressava, era na Hero queria falar disso mas vou inicialmente só falar aqui só um bocadinho, dar aqui um briefing ainda estou aqui com a voz aqui um bocado aqui um bocado rouca, eu não estou ainda no meu 100% já desde que fui àquele evento do do nosso amigo André Souza no dia a seguir tive uma gripe terrível, olha são coisas que acontecem que me diz o outro quando menos esperámos mas cá estamos se vocês quiserem já passou quase uma semana e tal hoje é segunda feira 5 de fevereiro no dia em que Paulo Gonçalves faz anos precisamente e eu queria falar sobre o Paulo Gonçalves só que eu queria primeiro passar esta Andorinha que está aqui à minha frente pessoal, Paulo Gonçalves grampião de Rallys no Dakar e a Finja muito obrigado muito obrigado sim senhora olá Paulo Gonçalves eu depois vou deixar aí um bocadinho do historial portanto eu acho que foram 23 23 títulos 23 ou 27 títulos mas eu vou deixar depois aí portanto no vídeo quantos títulos é que ele ganhou e se calhar um bocadinho do historial opa o nosso campeão vai ter portanto a homenagem precisamente dia 10 de fevereiro em Esposente em Esposente que é terra natal do nosso campeão eu acho que a terra que ela pertencia lá de Esposente da Esfera Gremil acho que era assim qualquer coisa Esposente terra coala posso vos dizer que é uma terra muito bonita já fui lá várias vezes muito bonita nem ensinava tampouco era a terra do Paulo Gonçalves mas estamos sempre a aprender e sempre a descobrir então o que estava a dizer fizeram essa portanto essa estátua em homenagem ao nosso campeão uma estátua local que tem cerca de 5 metros e pesa 8 toneladas essa estátua vai ser não já está feita acho que hoje já devem ter consagrado essa obra de arte opa essa estátua portanto foi feita através de materiais reutilizáveis materiais em fim de vida não é peças de motos e tal foi toda construída assim e eu como tal vou deixar mas também aí umas fotos e tudo direitinho para vocês verem então o nosso amigo vai ser um nageado e acho que é um parque um parque de salvo porque era o parque de solto ou lá o que é portanto que situa-se portanto na na sinal 13 não é eu vou deixar pois aí contudo também portanto no link da descrição vou deixar aí o portanto tem a informação das coordenadas por GPS vou-vos deixar aí eu espero bem a mim vou encostar aqui um bocado que isto está para aqui um vento do caraças a andar menos um bocadinho porque senão não houvem nada eu opa hoje eu resolvi fazer este vídeo não só por ser o dia que é mas eu já tinha feito este vídeo vou-vos dizer mas eu resolvi fazê-lo porque opa eu acho que em moto é outra coisa não tenho pena tenho pena não ter aqui a minha Susie que era melhor mas pá olha estou a fazer com a moto que eu tenho no momento me emprestaram e pronto e cá estamos nós aqui a fazer o motovlog é o que é então o que estávamos a dizer esta portanto esta esta homenagem também deve-se não só portanto a associação speedy a câmara municipal da esposende e também ao nosso amigo Paulo Maria foto jornalista que já muitas vezes conseguiu privar e não só e conseguiu fotografar muitos anos muitos anos o nosso campeão Paulo Gonçalves opa como tal eu resolvi fazer este pequeno vídeo em homenagem para o nosso Paulo Gonçalves já sabem eu vou deixar aqui opa é um vídeo não muito grande é um vídeo curto não vou estar aqui a alongar muito e a falar já falei eu tinha para falar da minha maneira de ver opa não vou estar porque até poderia aqui ter mais mais para falar mas não vou estar a falar porque acho que opa acho que é que me diz outro já fiz aí vídeos alonguei-me demais e se calhar eu agora vou começar a encurtar os vídeos pessoal só para dar um ponto de situação a respeito disso eu não sei se vou poder ir lá nem sempre a vida dá para ir a tudo mas se não for no sábado eu se calhar durante a semana opa não fica muito longe daqui de Gaia e eu se calhar vou até lá durante a semana vai ser muito melhor para ir até lá e fazer um vídeo em condições sem muita gente opa porque estar mais à vontade sinto-me mais à vontade sei que há pessoal que lida muito bem com isso eu gosto de pessoas opa não digo que não mas para fazer vídeos acho que sinto-me mais à vontade sei que pronto mas eu tenho que se habituar a tudo mas sinto-me mais à vontade quando estou opa pronto sozinho ou quando pronto o mínimo de gente possível pronto pessoal vamos embora olha estou aqui a chegar aqui quase ao freixo opa vamos à vidinha ok vamos lá e não se esqueçam no sábado dia 10 ok às 15h30 portanto aquilo é uma homenagem portanto ao nosso amigo e campeão Paulo Gonçalves ok não se esqueçam salve o Alaskans Idrit grande abraço e até ao próximo vídeo fui tudo bom grande abraço tchau